Dê-me nem fazer sexo, gente. Eu tenho horror dessa história de sexo. Eu acho que sexo é uma condomínia neandertal. O homem moderno não devia fazer sexo, sabe? As pessoas têm que parar com essa mania de ficar querendo reproduzir e procriar. Já tá muito cheio aqui. Eu tô me sentindo sufocada já. Eu acho que tinha que ser assim, tinha que pegar uns embriões, né? As pessoas tinham que selecionar o governo, né? Selecionar uns embriões de pessoas ricas, famosas, com grano, com pecúlio, com erano, esse jeito que vai pra frente, né? Pega esses embriões, guarda, congela, pra daqui a um tempo fazer com o filho de chocadeira. E essas pessoas de agora, essa leva de agora pobre, ruim, decadente, esperam morrer. Que aí vai renovando. E vai ficando o que já vai se selecionando e vai ficando melhor, entendeu? Porque eu acho o seguinte, que esse negócio de sexo é uma coisa pro pobre. Pobre que faz sexo e não tem o que fazer. Porque o pobre não tem dinheiro pra fazer outra coisa, entendeu? Sexo é com uma pessoa que não tem a televisão de LED, não tem o bebê de domaçada, tem dinheiro pra ir num teatro viajar, pegar uma broda, entendeu? Aí é que faz sexo, eles fazem bem, mas só fazem isso, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. Uma vez eu fui transar com pobre, eu quase morri. Fiquei presa naquele homem. Eles fazem bem mesmo, de fato. Então eu fiquei presa. Tive que me agarrar nas minhas olhos, nas minhas coisas, no meu passaporte, nos meus bilhetes, viajo antigo à Europa. Deus me livre. Fiquei... Quase morri. Quase que me encalacrei, Nilce. Quase morri.